Com o senhor também transicionou uniforme, camisas brancas com friso diagonal vermelho e números vermelho. Um minuto de silêncio? O que será que for isso dessa vez, hein? Bom, né? Vai começar. Já está valendo! Já está valendo o Sul Mato Grossense! A equipe do Aquino Malesco de Azul, a escalação. Vamos lá pra você que está ligando o seu monitor agora. Doze para o goleiro Jôni Éder. Dois para Alain. Três para Maico. Quatro para Tiago Silva. E meia dúzia para Tiago Cesar. Cinco para Baiano, que volta ao time Baiano, hein? Oito para Michel, dez para Juninho. Sete para Cláudio. Nove para Claudici e onze para Jefferson. Esse é o time do Aquino Malesco e do técnico Mauro Marino. A equipe, o Aquino Malesco está com dezoito pontos. Já está classificado o Aquino Malesco. Você vê aqui, é lógico, para poder melhorar a classificação. Tem dezoito pontos, hein? E o comercial ainda aspira uma vaga para a próxima fase. Porque o comercial terá ainda mais três jogos, hein? E está agora com oito pontos. No momento, é o penúltimo colocado. E pode chegar ainda a catorze pontos. Mas, para tanto, o jogo de hoje será fundamental. O jogo de hoje indicará tudo com relação ao futuro do comercial, que tem um escanteio para ser cobrado agora com o jogador Giovanni. Giovanni do comercial no primeiro escanteio da partida. Via Moreno, amigo internauta. Muito obrigado pelo seu acesso. Giovanni está ali observando a colocação dos seus companheiros. O árbitro, o senhor Edivaldo Souza Lima. Souza Lima, vai lá e fala com zagueiro, com atacante. Que é o negócio todo, né? Vamos lá, então, Giovanni para fazer a cobrança, fazer o levantamento. Levantou, Giovanni para o perigoso. Ele ligou, ele ligou, ele ligou. Quase, quase o comercial chega. Quase, quase o comercial tira o primeiro zonco do placar. Apareceu muito bem ali o jogador Reinaldo, da equipe do comercial e perdeu uma boa chance de abrir o placar aqui no estádio Pedro Pedrocian quando eram decorridos. Apenas dois minutos da etapa inicial. da equipe do comercial e o bloco para o goleiro. Jovem do Fique. Dois, Marquino. Três, para a Reina. Quatro, para a Reina. Doze, a para a Clavisson. Cinco, para o goleiro. Cinco, para a Alain. E o outro, para o Hellfone. Rodrigoiano. Nove, para a Ch numa... O melhor futebol Muito forte pelo jogador que é o Rodrigo Goiano E foi na linha de fundo Mesmo assim o comercial chega O comercial dá amostras de que realmente Quer sair daqui com um resultado positivo E assim, manter viva ainda a sua chance A sua esperança de passar para a próxima fase do Sul Mato Grosso A arbitragem de hoje está sendo feita pelo senhor Endivaldo Souza Lima Que tem como assistentes Leandro dos Santos Ruberdo e Edson Campos Mendonça Um abraço para você amigo internauta Você bem sabe, quando marca da Panam chega, sua empresa cresce A Panam possui uma linha completa de máquinas e equipamentos Para padaria, restaurantes, açougues, supermercados Os bares de lanchonete Panam, a marca do frio Panam, 3, 3, 2, 2, 5, 5, 5, 5 Chega o Quindão Alense E olha ali, cabeçando o Cláudio C Quase, quase O Quindão Alense também chega o placar A bola passou por sobre a cabeça do jogador Magno E o Cláudio C por trás Por pouco também não abre o placar aqui no estádio Pedro Pedro C Portanto, amigo internauta Panam, a marca do frio Panam, 3, 3, 2, 2, 5, 5, 5, 5 Souvenil é na Vitória Tintas Vitória Tintas Há 20 anos com você Vitória Tintas Onde você pinta mesmo Vitória Tintas Duas lojas para melhor servi-lo Uma na rua 13 de Maio Com o telefone 3, 3, 2, 4, 0, 0, 50 Outra na Avenida Coronel Antônio Com o telefone 3, 3, 5, 1, 7, 2, 7, 2 Agora, meu amigo, você está vendo que ele foi bonito Ele do Aquidão Alense E do comercial que chegou no ataque mais uma vez Chegando lá com o lateral esquerdo Que é o jogador Clendison Feito aí ao fundo Clendison levantou Tira de lá Tiago Silva Aí a bola fica amortecida Ela volta mais uma vez Com o jogador que é o Clendison Clendison deixando então Com o Diogo Lemes Tudo vai começar com o Clendison Agora vai caprichar Caprichou Aparece por lá Mais uma vez O jogador Cláudio da equipe do Aquidão Alense Volta para o Rodrigo Goiano O comercial aluga O comercial quer chegar logo o primeiro gol O comercial insiste O comercial permanece No campo de ataque Agora a bola está com o jogador Que é Giovani Deixando ali com o Jefferson Vai clarear Jefferson Não tem para quem passar Ficou esse espaço Voltando ali para o jogador Que é o Diogo A bola está com o Rodrigo Rodrigo Goiano Volta o Rodrigo Goiano Voltou aqui na intermediária Para o jogador que é Alain Ah, já perdeu Perdeu todo o compasso Ficando com o Thiago César Agora tranquiliza tudo Pela equipe do Aquidão Alense Deixando ali com o Juninho Vai para o contra-ataque Juninho Não, Juninho Lançou para frente Não tinha ninguém Aparece Reinaldo E tranquiliza tudo Mas o árbitro Havia flagrado uma falta Sobre o jogador Juninho Galeria dos Esportes Como eu falava Porque você está vendo Esse uniforme bonito Do Aquidão Alense E também da equipe do comercial Eles foram fabricados Na Galeria dos Esportes A Galeria dos Esportes Está localizada aqui em Campo Grande Na rua 7 de Setembro 654 com o telefone 3384 2210 Galeria dos Esportes Foi feita a cobrança ali A bola está com o jogador Que é o Thiago Silva Da Aquidão Alense Voltando para o Mike O Mike volta para o Thiago Silva Alô, Valdinei Um abraço para você, hein O Valdinei está com dengue Já pensou? O Valdinei está com dengue, rapaz O primeiro e-mail chegando aqui O primeiro e-mail chegando por aqui Alô, Gilson Espero que o Valdinei se recupere mais rápido Qualquer coisa, conte comigo Valdão Aí, Valdinei Um e-mail do Valdão para você, hein Valdinei O Valdão, amigo internauto Está preocupado com a saúde do Valdinei E qualquer coisa O Valdão já se colocou à disposição Está certo? A bola vai ficando Hum, embaralhou toda a linha defensiva do comercial Você consegue com o jogador Que é Carlão Domingo é Carlão Sozinho, Carlão Sozinho, Carlão Levanta a cabeça Vai passando pela divisão do gramado Chamou O Carlão Bobeu com a Chibucai Agora está com o Juninho Perdeu também o Juninho Perdeu, parece que foi o jogador Cleidson Muito forte Buscava no ataque o jogador Que era o Chumbinho Mas vai ficar de graça ali Para o goleiro Johnny Eder Da equipe do Aquino Mas já havia sido flagrado Um impedimento do ataque do comercial Estamos aí vivendo Sete minutos da etapa inicial Zero para o comercial Zero também para o Aquino É uma das três partidas De hoje Que marca Abertura Do Sul Mato Grossense Chevrolet 2013 Aliás, um ótimo campeonato Um belo campeonato Que não fica de vendo Nada, nada, nada Para ninguém, é da verdade, viu? Essa que é a realidade, viu? Não fica de vendo nada, nada, nada Chegando ali O lateral esquerdo Aqui do Anense O Thiago Santos Para não perder a viagem Ele pegou o Giovani Cometeu uma falta No campo de defesa do comercial Pertinho do árbitro O Edivaldo Que viu e apontou a irregularidade O comercial vai para frente A bola está com o Jefferson Hum, Jefferson Cabeça para trás Deixando ali com o jogador Que era o Magno Voltando ali para o Jefferson Se safou de um Jefferson Chama para ser a responsabilidade Deixando ali com o jogador Magno Magno de atacante Voltou ali com o Giovani Domingo Giovani Sozinho Agora sim Descobriu bem A fuga do jogador Que era o Rodrigo Rodrigo Goiano Mas já perdeu Já perdeu ali Para o jogador Claudio Que da ONES Recupera bem o comercial Com o jogador Alain Deixando ali com o Magno Chutando em cima Em cima do jogador Baiano Da equipe do Aquino E o comercial com isso Ganha mais um escanteio Nesse começo de par Começo não Já estamos com nove minutos No primeiro tempo Aqui no estádio Pedro Pedro É o Suma Tugrossense Chevron Dos mil e treze Amigo internauta Muito obrigado Pelo seu acesso Preparado agora Dessa vez O jogador Cleidson Para fazer a cobrança Observa bem A colocação De seus companheiros Levantou Cleidson Muito alta Muito alta Mesmo assim Chega lá O jogador Da equipe do comercial O Alain E cabeceou para fora Já estava assim Indivíduo apoio E cabeceou apenas Para o desencargo De consciência Vou cabecear aqui Mas sei que não vai dar nada E como de fato não deu Dez minutos Da etapa inicial Zero comercial Zero temec da UANA A Panam tem uma linha exclusiva E super moderna De utilidades para casa Buffet Hotéis Restaurantes Bares e lanchonetes Tudo em inox Vidro Porcelana Alumínio E plástico Panam Marca do frio Panam Três três dois dois Cinco 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 Souvenil É na Vitória Tintas Vitória Tintas Vinte anos com você Vitória Tintas Onde você pinta mesmo Chega o Aquidauana ali Com o jogador Alain Perigosamente Cruzando Opa Caiu na área O Claudici Uma jogada ali Ele tudo cavou um pênalti E o árbitro já ficou de olho nele Na verdade não aconteceu Não aconteceu nada O Claudici Apenas tentou Ele simulou um pênalti E o árbitro já falou para ele Que é a segunda vez E que não vai ter a terceira vez não Agora chama o Claudici lá Enquanto isso tem um jogador da equipe do comercial Que está caído no gramado Parece-me que Aqui a distância Parece-me que é o jogador Reinaldo Do comercial Ele está caído lá E o o o maqueiro Os maqueiros já estão adentrando no gramado E também já está lá perto do jogador do comercial O massagista Vitória Tintas Duas lojas para melhor servi-lo Uma na rua Três de Maio Com o telefone três três dois quatro zero zero cinquenta A outra na Coronel Antônio No telefone três três cinco um sete dois sete dois Galeria dos Esportes Onde você compra todo o material esportivo Para deixar sua delegação A sua equipe muito bem vestida A galeria está localizada na rua sete de setembro Meia cinco quatro Com o telefone três três oito quatro vinte e dois dez Opa chegando aqui outro e-mail Gilson quando que o Valdinei volta Estou com saudade dele Assinado Marcelão Alô Valdinei O Marcelão também está preocupado com você O Marcelão O o o o Valdinei está com dengue rapaz Está com dengue Mas logo logo vai estar recuperado Aí já está o nosso convívio A dengue realmente está solando Todo todo o estado né rapaz Lamentável E o Valdinei pegou a dengue Mas de qualquer forma Valdinei O Valdão E também o Marcelão estão preocupados aqui com a sua saúde Valdinei Um abraço pra você A bola está ali com o jogador baiano Deixando com o Cláudio da equipe Do que dá o Anês Já tomou o Rodrigo Iano Inteligentemente abriu ali Para o jogador que é o Diogo Leme Deixando lá do outro lado com o jogador Giovani Vai ter o fundo do Giovani Levanta a cabeça Aí da Giovani Está atacando do lado de lá Dá o primeiro combate O jogador Cláudio Ficando ali com o jogador Chumbinho Deixando com o Jefferson Segura Saiu o goleiro Johnny Edson E de murro Tira a bola dali Porque na verdade Era perigo para a equipe do Ocadownense A bola está com o Jefferson Safos de dois Linda bola Linda bola Para o Thiago César Caiu lá o jogador Que é o Reinaldo O Thiago César Invadiu Perigo de Ocadownense Vai fazer Para fora Para fora Perdeu Juninho O gol mais fácil da partida até o momento Thiago Silva Foi até ali de fundo No bico da grande área Ele cruzou firme para Juninho Que entrou e bateu Mas a bola passou por sobre o gol Do goleiro João Henrique Acontece que o jogador Reinaldo O Reinaldo Ele sentiu a contusão E não pôde dar sequência Não pôde dar o combate Ao jogador O Thiago César E com isso O comercial ficou desguarnecido Nosso setor defensivo Já vai O Marquem 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 O jogador 14 Marquem No lugar do Reinaldo Reinaldo que vai sair 14 Marquem Quer dizer O técnico Fábio Fábio Cadê o técnico Fábio Giuntini Já queima uma substituição Logo Aos 13 minutos Da etapa inicial Quer dizer Isso já não estava nos planos Da 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 Do treinador Da equipe Do comercial O jogador Chapadão do sul Alô A delegação do novo operário Lá em Chapadão do sul Está acompanhando aqui A Via Morena Está torcendo Torcendo mais do que nunca Pela vitória do Aquidauanense A equipe do novo operário Nesse momento É Aquidauanense Desde quando Quando foi criado Quando foi criado A bem da verdade Porque uma vitória Do Aquidauanense Mantenha o comercial Com os 8 pontos Está certo Se o comercial Venceu o Aquidauanense Obviamente O comercial Chegará aos 11 pontos Mesmo O número de pontuação Que tem a equipe Do novo operário Hoje O que forçaria Ou nesse caso Forçaria O novo operário A tentar no mínimo No mínimo No mínimo No mínimo Um empate No jogo de manhã Tá Mas nesse caso O operário já entraria Com a responsabilidade De tentar buscar esse empate Então mais do que nunca A equipe do novo operário Lá em Chapadão do sul Está torcendo pela equipe Do Aquidauanense Também a equipe da SERC Que ainda não está rebaixada não Viu A equipe da SERC Ainda tem Amplas possibilidades De se manter No grupo Na chave Na série A Do futebol sul Mato Grossoanse Mas pra tanto Já precisa Além da vitória da manhã De uma série de combinações Para que isso possa acontecer Também Enfim Mandando um abraço Para a delegação do Sene Também lá Do Walter Ferreira Do Paulo Miller Os jogadores do Sene Que estão também Na concentração Acompanhando a Via Moreira Chega o comercial Como não 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 Giovani Ele tocou muito forte Para Jefferson Do Mira Jefferson Que é marcado ali O jogador Thiago César Jefferson voltando então Para o jogador Magno Do Mira Magno Agora o Aquidauanense Já se recompôs Já se recompôs Após estar com o Rodrigo Goiano Que é o cérebro do comercial Volta ali para o Giovani Do Mira Giovani Zero a zero Via Moreira no sul Mato Grossoanse Chevrolet 2013 Dezesseis minutos Da etapa inicial Agora chega firme ali O jogador Baiano Acabou chocando-se com o Giovani Vejamos o que o árbitro marcará Então também portanto Um abraço lá para a delegação Do Sene Que está na concentração O Walter Ferreira O Paulo Miller Os jogadores Um abraço também Para a delegação Da equipe do Misto Que amanhã enfrentará o Sene Aqui mesmo No Morenão E o jogador Reinaldo Do comercial Ele saiu carregado Tomara que não seja Mais grave Do mal O menos pior Digamos que seja apenas Um estiramento mesmo Porque pelo fato De ser carregado Dá-se a impressão De que algo mais grave Posse ter acontecido Se bem que um estiramento muscular Dependendo do grau Desse estiramento É uma gravidade Terrível Mas tomara que Seja apenas Um mal-estar passageiro E o comercial Tem mais uns cantinhos Preparado ali Giovani Para fazer a cobrança Levantou o Giovani Chega o comercial Mas chegou Chegou muito Marquem Marquem Lá do outro lado E acabou cabeçando Para fora Sem nenhum perigo Para o goleiro Johnny Eder Da equipe Do Aquino Oarense Zero a zero Amigo internauta Muito obrigado Pelo seu acesso Dezessete minutos Da etapa inicial Campeonato Sumato Grossense Chevrolet 2013 Quando a marca Da Panam Chega Sua empresa Cresce A Panam Possui uma linha Completa de máquinas E equipamentos Para padarias Restaurantes Açougues Supermercados Bares e lanchonetes Panam A marca do frio Panam Três três dois dois Cinco 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 Souvenil É na Vitória Tintas Vitória Tintas Há vinte anos Com você Vitória Tintas Onde você Pinta mesmo Vitória Tintas Dois endereços Para melhor servi-lo Um na treze de maio Com o telefone Três três dois quatro Zero zero cinquenta Outro endereço Na Avenida Coronel Antonino Com o telefone Três três cinco um Sete dois sete dois Galeria dos esportes Vestindo o atleta De sucesso Em todo o estado Sumato Grossense A galeria está localizada Na rua sete de setembro Meia cinco quatro Com o telefone Três três oito quatro Vinte e dois dez Uma foto na intermediária Da defesa do comercial Preparado ali para fazer a cobrança O lateral direito Alain Foi mais ou menos ali Que ele fez um gol Contra o novo operário Só que foi um pouco mais fechado Agora não Alain Muita pretensão Alain aparece Para a Giovana E tira Manda para fora Em tiro manual Que favorece ainda Ao ataque do time Aquidauanense Zero a zero Preparado ali O jogador Tiago César Do Aquidauan Para fazer a cobrança Balança o corpo Deixa com o Juninho Que perdeu o gol Mais certo da partida Até o momento Volta ali Domina Juninho Já perdeu Juninho A borda vai resvalar Mas marcou uma falta Marcou uma falta O Edivaldo Souza Lima Marcou uma outra falta Da defesa do comercial Consequentemente Contra o ataque Do Aquidauanense Desta feita Mais uma vez A vítima foi o jogador Juninho Preparado mais uma vez O jogador Alain E o Edivaldo Souza Lima Fala escuta Só pode bater Quando eu apitar Se você bater Eu vou no lá jogada Só quando eu apitar Já deu uma dura nele Para poder Pôr ódio na casa E ele apitou com força Rapaz Correu o Alain Bateu Fácil Fácil Para o goleiro João Henrique Que segurou firme Sem rebote João Henrique Já mandou para frente Buscando lá O jogador Que é o chumbinho Número 9 É muito forte o João Henrique Muito forte A bola quicou E foi na linha lateral Já foi feita a cobrança Pelo jogador Alain Deixando lá Com o jogador Banheiro Do Mirabain Do Aquidauanense Volta aqui na esquerda Para o Thiago César Tranquilo Thiago César Hum Thiago César Assim não dá também não né Ele buscava ali o Jefferson Mas a bola saiu E com isso o comercial Ganhou remesso manual Que será feito pelo jogador Magno Magno buscava ali Ao jogador Que é o Jefferson Bacana né O 11 do Aquidauanense Chama Jefferson E o 11 do comercial Também chama Jefferson Ô Valdir Quando são dois Jefferson Como que eu falo Dois Jefferson Ou dois Jefferson Sons Hein O Valdir tá com dengue rapaz É dengue né Valdir Te falar viu O Carlão e o O Valdão Tô preocupado com você Valdir Eles mandam e-mail aqui direto Quando que você volta Aquele negócio todo A bola vai sendo ali Não chega a ser Bosta com o Jefferson Do comercial Esse é Jefferson Do comercial Linda jogada Deixando com o Rodrigo Goiano Linda jogada Cruzando pra trás Rodrigo Goiano Mas já vai ficar ali com ela Claudio Do Aquidauanense Aparece Então Magno Repõe para o comercial Tá voltando Pode parar Pode parar Pode parar Tá voltando Tá voltando Rodrigo Goiano Não adianta protestar A torcida do comercial Que ele voltava mesmo Ele voltava E foi Pego no flagrante O jogador Rodrigo Goiano Da equipe do comercial Zero a zero Sumato Grossense Chevrolet 2013 Muito obrigado Amigo internauta Que bom que você está com a gente 21 minutos Da etapa Inicial O Paracar Continua acusando Zero para o comercial Zero tem para cuidar O Valense Jogo esse Que integra Uma das três partidas Abrindo A décima rodada Do Sumato Grossense Chevrolet 2013 A outra Já está sendo jogada Lá em Corumbá Onde o Corumbáense Corumbáense Decepção Estou triste com o Corumbáense Está enfrentando Neste momento A equipe do Iviema E à noite Nós teremos Outro jogo Lá no Doradão Quando a marca Da Panam Chega Sua empresa Cresce A Panam Possui uma linha Completa de máquinas E equipamentos Para padarias Restaurantes Açougues Supermercados Bares e lanchonetes Panam A marca do frio Panam 3322 5555 Um abraço Para o meu amigo Roberto Reck Muito obrigado Pela credibilidade Roberto Souvenir É na Vitória Tintas Vitória Tintas Há 20 anos Com você Vitória Tintas Onde você Pinta mesmo Vitória Tintas Duas lojas Duas lojas Para melhor Servi-lo Uma Na rua 13 de maio Com telefone 33240050 A outra Na avenida Coronel Antonino Com telefone 3351 33517272 Olha só Que beleza Uniforme Do trio Do quarteto Do quinteto De árbitros Que participam Que trabalham No jogo de hoje Esses uniformes Eles foram fabricados Na galeria Dos esportes E você também pode Meu amigo Eternauta Pode mandar Fabricar O uniforme Da sua equipe Do trio de árbitros Que apinta Sua modalidade A galeria Está localizada Aqui em Campo Grande Na rua 7 de setembro 654 Com telefone 33842210 Agora a torcida Vaiou Porque o árbitro Endivaldo Está mal posicionado E a bola acabou Chocando contra O corpo dele E a torcida Tirou aquele sarrinho A torcida Vaiou A torcida Não perde a mínima Para poder fazer uma festa Para poder apupar Quem quer que seja E por isso Que o futebol É bacana O futebol é muito democrático O futebol Eu acho que o futebol Não aquele futebol Aquela torcida Ignorante não Aquela torcida Que exerce A democracia Lida a trava Do comercial Mas parou Parou ali nos pés Do jogador banheiro Porque o jogo A torcida Ela pode vaiar Vem para cá Vai A xinga Xinga Descabela Aí quando termina o jogo Vai embora Vai embora para cá Mais aliviado Vai tranquilo Mas tudo assim Dentro da normalidade Dentro da humanidade Dentro do raciocínio lógico Do ser humano Não pode ter aquelas coisas bestiais Não briga É levar arma Isso não pode não Agora tirar o sarro no árbitro É bacana Eu também gosto Eu fico rindo aqui na cabine Aí o pessoal começa a clicar Você é isso Você é aquilo A bola está no ataque Do Aquidão Com o jogador Claudio Estou com o Thiago César Servido ali para Juninho Do Mira Juninho Tem a marcá-lo Foi até o fundo Juninho Cruzou perigosamente Mais uma vez Quase Quase O Aquidão O Aquidão O Anense chega Desta feita foi o jogador Jefferson do Aquidão O Anense Que passou da linha da bola Se ele toca nela Se ele esbarra nela Com certeza A bola entraria no gol Do João Henrique O Aquidão O Anense chegou duas vezes De forma aguda Duas vezes Ao extremo realmente E por pouco Não abriu o placar Agora tem aquele velho Chavão Também né É velho Chavão né Quem não faz toma Aquele negócio todo Sei lá E a torcida A delegação Do novo operário Que amanhã Estreará O técnico O técnico interino Sorte para ele Sorte para ele Que vai estrear No jogo de amanhã Na partida Contra a equipe Da SERC Lá em Chapa do Ando Sul Mais um escanteio Para a equipe do comercial Vai correndo para lá O jogador O jogador Rodrigo Goiano Mas ele também está correndo Para não chegar nunca né Olha o pique Do Rodrigo Goiano Para bater o escanteio Lá do outro lado Olha lá Rodrigo Goiano É que está muito calor Também né Deve ser isso né Muito calor Aquele negócio Tudo Alô amigo Internauta Você que está aí Mande sua mensagem Para Via Morena Acesse www.viamorena E vai na sessão Fale conosco Clique Fale conosco E mande sua mensagem Tá certo Mande sua mensagem Que nós estamos aqui Prontos Para poder ler Pode ser uma mensagem Pode ser crítica Pode ser É De elogio De elogio Pode ser Perguntas Enfim Mande sua mensagem Para tanto É muito fácil Acesse www.viamorena Dá acessar www.viamorena Vai na sessão Fale conosco E você manda sua mensagem Que nós estaremos aqui Prontamente Para ler E para também Mandar um abraço Para você Se for uma pergunta Se for uma pergunta Muito difícil Aí eu respondo Se não falar Essa pergunta É difícil Não sei não Tá bom Mesmo assim Interaja conosco A sua participação É muito importante Tá certo Estamos aí Com 26 minutos Da etapa inicial E o placar Continua zero Para o que dá uma nesse De azul Aí no seu monitor Zero Para a equipe Do comercial De uniformes Brancos Com frisos E números vermelhos É a partida Uma das partidas Que marca A abertura Da décima segunda rodada Do Sumato Grossense 2013 Magno faz a cobrança Do arremesso Deixando lá Com o jogador Chumbinho Domingo Chumbinho Volta para Magno Vai tentar chegar ao fundo Chegando perigosamente Tira de lá O jogador Baico Da equipe do comercial A bola vai ficar Do outro lado Em arremesso manual Que favorece A equipe comercial Preparado lá O jogador Que é Alain Para fazer a cobrança Já foi feita a cobrança Deixando lá Com o jogador Chumbinho Volta para Alain O comercial O aquizão está fechado Não dá espaço Para o comercial E com isso O comercial Vira a bola para lá Vira a bola para cá Tenta Alain Já está conto com errado Ficou de graça Lá com o jogador Que é o Baiano Opa E o pessoal Beleza É rapaz Está um tratamento VIP Agora aqui no Morelão Parabéns É água É refrigerante É biscoito Será que é porque O Valdirei não veio Quando o Valdirei veio Não tem esse negócio Ou tem né Não tem não É não Valdirei Aqui rapaz Tem água Tem refrigerante Biscoito Aquele biscoito Recheado Sanduíche Pastel Bolo de queijo Empadinha De camarão É rapaz A coisa está Beleza O Valdirei Chega aqui Trocando Polo ali A bola ficou Com o jogador Que é o Michel Abriu para Alain Levantou Alain buscando Claudio Se sobe lá E tira de lá O jogador Diogo Tranquiliza tudo Serve ali Deixando lá Na esquerda Com o Clendison Buscando o chumbinho Do mira chumbinho A bola vai escapolir Não escapolir Voltando ali para Clendison Que é marcá-lo por lá O jogador Que é Michel Inteligentemente Volta para o Barquém Vira totalmente Aqui Tentando servir Ali ao jogador Magno Mas tomou o jogador Tiago César Dock Da Orense Deixa com o Clendison Que vem buscar jogo Lá do sino No meio Para o jogador Michel Vira lá Para o Baiano Marcou ali Pegaram o Juninho O Juninho É o alvo Da partida Ele está sendo Caçado Praticamente Todas as vezes Que ele pega Na bola O pessoal Não deixa O pessoal Não deixa o Juninho Evoluir Nas suas jogadas Será que O Fabio Vai mexer Outra vez Já está chamando O jogador Ali Vai fazer Outra substituição O Fabio O técnico comercial É o Fábio Giuntini Está conversando Ali com o jogador Que ainda não tirou Ainda o colete Mas tudo leva Aquele que ele vai Fazer uma mudança A segunda mudança Vai ter o colete Agora chegando Ele reipe Do Dock Da Orense Afasta de lá O jogador Diogo Tranquiliza tudo Por lá O Clendison A bola chegando Para Chumbinho 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 é um nome Assim meio coisa Né Eu não vou chamar De Chumbinho Eu vou chamar De Jefferson Chumbinho é um nome Assim meio coisa Chumbinho Sei lá Não pega Chama Jefferson A primeira mensagem Aqui Alô Gilson Você vencer Aqui da Oana Hoje Quais são as suas Chances Futuras Parabéns Para a equipe Rafael Comercialino De Campo Grande Alô 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 Rafael Um abraço Para você Já já Eu falo Para você Vou só mudar Aqui Tá certo Vai ser Carlos Alexandre Vai ser com a camisa Quatro E vai entrar O quinze Quinze É o jogador Quinze É o jogador Diogo Agora Não entendi não Viu Diogo De repente o Comercial Mexeu nos dois homens Do miolo de zaga É o Reinaldo Seu contundido E agora ele tirou Carlos Alexandre O Carlão Ui Já ficou no chão Chutando ali o jogador Que é o Thiago Silva Já deixou no chão Deixou justamente O Diogo no chão O Diogo que entrou agora Coitado Já apagou o pato Alô Rafael Bem É o seguinte Rafael O Comercial Vencendo hoje O Aquidauanense Ele vai para onze pontos Tá certo Aí Aquela médica Lá do Paraná Ela não vem aqui Para tratar do Comercial Não Ele já retira o aparelho E ele terá ainda Mais um jogo Contra a equipe Do novo operário Tá certo E com isso Ele pode chegar A quatorze pontos Ele poderá disputar Em igualdade de condições Com o operário Ele vencendo hoje Ele volta a respirar Sem a ajuda do aparelho Do aparelho E já começa a pensar Na possibilidade De passar para a próxima fase Tá Então o primeiro passo Dele hoje É vencer hoje Tá Vencendo hoje E torcer Por um tropeço Do novo operário No jogo de amanhã Contra a Cerque Porque em isso acontecendo O Comercial tem hoje Oito pontos Se vencer Chegará a onze Tá E o operário Perdendo amanhã Permanecerá com os onze pontos Isso porque A equipe de Maracajú Que tem nove pontos Está afogando na rodada Deste fim de semana Tá certo E com isso O Comercial distancia Um pouco do Maracajú Tá E ganha fôlego também E chega com onze pontos Junto a equipe Do novo operário Que terá Domingo da próxima semana Um jogo dificílimo Lá em Maracajú Contra a equipe do Maracajú E o Comercial O Comercial terá Aqui no Morenão A partida contra o Misto Então o Comercial Vencendo hoje Volta a respirar Tranquilamente Sem a presença Daquela médica Que gosta De desligar O aparelho Do pessoal Que está no 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 É o centro É o centro Que está no CTI Tá certo Rafael De qualquer forma Muito obrigado Pelo seu acesso Muito obrigado Por você mandar A sua pergunta Espero que eu tenha Respondido E que você tenha Entendido Tá legal Muito obrigado mesmo Rafael Um abraço pra você Via Via Morena No No Mato Grossense 2013 Opa Um tempo técnico Uma parada técnica Pra que os jogadores Possam Se Reidratar Reidratar Para que eles Possam Se Reidratar Não Tá certo Assim 33 Minutos Na Etapa Inicial Lembrando pra você Amigo Internauta A Panam Tem uma linha Exclusiva E Super Moderna De Utilidades Para Casas Bifes Hotéis Restaurantes Bares E Lanchonetes Tudo Em Inox Vidros Porcelana Alumínio E Plástico Panam A marca Do Frio Panam 3322 5555 Souvenil É na Vitória Tintas Vitória Tintas Vinte Anos Com Você Vitória Tintas Onde Você Pinta Mesmo Vitória Tintas Duas Lojas Para Melhor Servi-lo Uma Na Rua 13 De Maio Com Telefone 3324 0050 Outra Na Coronel Antonino Com Telefone 3351 7272 Galeria Dos Esportes Onde Você Compra Todo Maté Transportivo Para Deixar Sua Equipe Muito Bem Vestida A Galeria Está Localizada Na Rua 7 De Setembro 654 Com Telefone 3384 2210 Agora Com Esse Tempo Técnico É lógico Que Os Treinadores Logicamente Óbvio Além De Reidratar Os Jogadores Além De Eles Reidratarem Os Treinadores Os Jogadores Eles Ministram Mais Algumas Orientações Ali E Falar Reidratar Eu Também Reidratar Um Pouco Agora Só Não Sei Bom Com Relação O Fábio Giuntini Já Mexeu Duas Vezes O Reinaldo Saiu Por Contusão Entrou 14 Marquem E Depois Ele Trocou Alexandre E Entrou Diogo Com A 15 Eu Não Sei Ele Transformou A equipe No 352 Ah Tá Já Observei Tá Tá Já Observei Ele Transformou O time No 352 Estava Então No 4 4 2 E Ele Mudou Comercial Taticamente No 352 É É Foi Isso Que É Isso Que Estou Observando Aqui 352 O Arremesso Manoal Favorece A equipe Do Outro Lado Preparado O jogador Alain Para fazê-lo Já o Face A bola Voltou Para ele Linchou O pé Mandou Para frente Buscando Jefferson Saiu Pode parar Pode parar Pode parar O Assistente Lá do Outro Lado É o Edson Campos O Valdinei O Assistente Está lá Do Outro Lado Lá do Sair De Lá Vai De Lá Queimadinho Ou Não Aí Amanhã A pessoa Fala Ah Ah Estava Na Praia Ontem Edson Fala Praia Nada Rapaz Estava Trabalhando Que Praia O Valdinei Sérgio Está feliz Do outro lado Valdinei De frente Para o sol Essa sombra Que não Chega lá De jeito Nenhum Essa sombra Que está Que está Acobertando Aqui Leandro De Santo Roberto Vai Chegar Lá Só Pelas Sete Da Noite Por Aí Certo Da Noite Ele Vai Tapendo A Vida Via Morena No Sul Mato Cresce Chegou 2013 Amigo Internauta Acesse www.viamorena.com Agora você que já acessou Se você quer falar conosco Vai naquela sessão Fale conosco Clique Clique lá Fale conosco Tá bom Aí você manda A sua pergunta Manda o seu comentário A sua crítica Interaja Connosco Tá bom Interaja conosco Tá legal Interaja Connosco Tá certo Viamorena.com Mostrando o Sumato Grossense Chevrolet Chegando por aqui Como você chama Como Beatriz Chegando por aqui Beatriz Uma menininha Tá vendo aqui o futebol Tá com Tá com Deve ser o irmãozinho dela Né Beatriz Chegando por aqui Mais um e-mail aqui Oi Oi Gilson Afinal O problema do novo operário É de técnico Ou de jogador Valdomiro Valdomiro Da Vila Carvalho Alô Valdomiro Muito obrigado Pelo seu E-mail Aliás Valdomiro Sinceramente Respondendo a sua Pergunta Em sã consciência Deixa eu passar Deixa eu passar esse ataque Da equipe do Do comercial Valdomiro Ana Vila Carvalho Primeiramente Muito obrigado Pela sua Pelo seu e-mail Muito obrigado Valdomiro Chega a equipe Do Aquinão É nesse que o perigo A bola vai Vai ali com o jogador Que é o Michel Pode parar Foi falta Foi falta no Jeff Foi falta Eu falei pode parar Foi falta Foi falta Eu vi Foi falta E o Valdomiro A verdade Valdomiro É uma só O futebol brasileiro Hoje em dia Está carente De novos valores Tá certo Essa que é a dura Realidade Valdomiro Não tem mais Não tem mais jogadores Como aqueles bons tempos Eu por exemplo Falando sério Eu fiz teste Fui reprovado Tá certo Eu sabia Eu sabia que eu tinha que Não poder deixar Marcar no gol No campo Que eu defendia Tá Então hoje Não tem mais aqueles jogadores Mesmo Mesmo que tivesse dinheiro Eu acho Que dificilmente Monta-se Um Não restou em nada Ao ataque Do aqui da Orense Monta-se um bom time Haja visto Os times do futebol brasileiro Que tem Que tem grana Que tem patrocinadores De renome Internacionais Estão votando Os jogadores Que vão pra Europa Não que eles sejam A bem da verdade Não que eles sejam Bambambã É que aqui no Brasil Não tem Se não vejamos Acabou em janeiro Estamos em março ainda Acabou em janeiro A Copa São Paulo De juniores Ou de junio Como eu quero os senhores E de lá pra cá Você vê que Ninguém Ninguém falou em nada Ninguém Não teve jogador Não teve aquele Tcham Aquele Ah Fulano aqui É bom de bola Não teve Não teve Então Mas mesmo assim Acredito que O problema do novo operário Eu repito Como de forma geral Do futebol brasileiro Geral É A falta A careça De novos jogadores Por exemplo Vou lhe dar um exemplo Tá certo Tem aquele time Da Vila Belmiro Quando o Neymar Joga O time joga bem Quando o Neymar Não joga O time vai mal Por aí você pode Traçar seu paralelo E pode Ter esse exemplo Tá certo Quando aquele jogador Atua Bem O time vai bem O time ganha Quando o jogador Não atua Ou não joga bem O time do Santos Simplesmente Naufraga Tá certo Mas de qualquer forma Valdomiro da Vila Carvalho Muito obrigado Pelo seu acesso Espero que eu também Tenha respondido A sua pergunta E vamos torcer Para que o comercial Operário Sene Enfim O futebol Submato Grossense Chevrolet 2013 Possa ser o vencedor Tá certo Valdomiro Já estamos aí Com 39 minutos Da etapa inicial E o Placar Continua Acusando Zero para A equipe do comercial Zero também Para o Aquino Uma das Três partidas Que abrem Hoje A décima Tintas Tem duas lojas Para melhor Servi-lo Uma na rua Para o coronel Sidney Que é o chefe De gabinete Lá do Vereador Alceu Bueno Um abraço Para a Cíntia Alô Cíntia Um abração Para você Um abraço Para o Roger Um abraço Também Lá para o João Robson Tá bom João Robson Um abraço Olha o comercial Já fosse por O jogador Jefferson Do comercial Cruzou Uma hora perigosa Não foi fácil Fácil Lá para o goleiro João Neyder Que segurou Firme Sem rebote Lembrando Para você Amigo Internata Que o comercial Tem oito pontos Até o momento Enquanto Que o Aquino Anesse Tem dezoito pontos Olha só Rapaz Muito obrigado Rapaz E não para Ô Valdir Não para De chegar Agora veio Cinco empadinhas De camarão Rapaz Olha só Rapaz Pastel de bacalhau Olha só Rapaz A coisa que tá boa Viu Ô Valdir Quando você não vê Vai pensar Que é sacanagem Mas não é Quando o Valdir Não vê Pastel de bacalhau Empadinha de camarão Refrigerante Super gelado Água Tentando ali O jogador Rodrigo Goiano Mas agora passou Por sobre o gol De Johnny Eder Sem nenhum perigo Para o goleiro Da equipe Do Aquino Anense É Valdir Quando você não tá aqui É quase diferente Rapaz Acho que a marcação Com você É Valdir Opa Falei Valdir Mais um e-mail Aqui pro Valdir Alô Valdir Alô Val Alô Val Quando que você volta Estou preocupado Com você Sidão Aí Valdir Chegador de Juninho Agora se jogou ou não Vai tomar cartão amarelo O jogador do comercial Acho que eu marquei Tomou cartão amarelo Ele pegou o jogador Juninho O Juninho aplicou Um drible nele E o Parece-me que eu marquei Ele custa Virar de costa Poder ver a numeração Número catorze Catorze Eu marquei mesmo Catorze Eu próprio Tá lá o Juninho Estatelado no gramado O Antônio Um dos maqueiros Olha lá Valdir Tá observando o maqueiro Valdir Olha só E ele continua Valdir Sem deixar que ninguém Toque Encosta na marca dele Viu E esse já é o Segundo carreto Que ele faz O primeiro foi Do 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 comercial E agora foi do Aquidão Anense Juninho está saindo do gramado A falta A bem da verdade Leva um pouco de perigo Para o goleiro João Henrique Que há exemplo Do Jôni Éder Ainda não tiveram assim Ambos Não tiveram assim Um trabalho assim Mais 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 agudo Não né Aquele negócio Bem meia boca Agora ali estão Os jogadores O Alain Pela equipe Do Aquidão Anense E também O jogador Michel do Aquidão Anense Autorizado Nada Nada Não deu em nada Bateu o jogador O Michel A bola Estourou Na barragem do comercial E tirou de lá O Alain Não deu em nada E o Juninho Continua sendo medicado Fora do gramado Estamos agora Exatamente com 44 minutos Da etapa Inicial Zero Zero para o comercial Zero para o Aquidão Anense Partida Essa que Integra Uma das três Que abrem hoje A décima Segunda rodada Quando foi flagrado Ali O impedimento Do jogador Jefferson Da Da equipe Do Rapaz Estou Estou olhando aqui agora O nove do comercial Que eu optei em chamá-lo pelo nome O O cognome dele É Chumbinho O nome dele é Jefferson O onze do comercial Também é Jefferson O onze do Aquidão Anense Também é Jefferson Aí eu pergunto Valdinei Quando são três Jefferson Na partida Como que eu falo Jefferson Ou Jefferson Chega Hum Não Cleidição Ele pede desculpa Só faltou ele agora chorar Pede desculpas Ele caminhou sozinho Foi até a linha de fundo E cruzou Ou melhor Tentou cruzar Ele mandou longe Nada 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 a ver Aí depois ficou pedindo desculpa Pela minha culpa Pela minha culpa Pela minha máxima culpa Isso aí chama-se treinamento Mas também treinar onde Nesse Campo Grande Ah rapaz E eu vi uma reportagem hoje Num site de Campo Grande E nele o prefeito Campo Grandense Foi taxativo Um site Eu vou revelar aqui o nome do site Eu não sou de fazer Comentário Propaganda De graça pra ninguém Não Mas eu vou falar Era o site Capital News Tá Site Capital News Lá do meu amigo Anderson Uma reportagem Com o prefeito da cidade Chega o comercial A bola está com o Diogo Lemes Vai buscar o fundo O Diogo Tem a marcá-lo O Claudio Já tomou o Claudio Tomou a bola Tomou a frente Volta ali com o Thiago Cesar Safos A bola volta com o Magno Deixando com o Rodrigo Goiano Safos de dois Rodrigo Goiano Serve ali para o Jefferson Volta ali Para o jogador Diogo O Diogo entrou mal na partida Primeiro ele caiu Agora ele deixou o passado Da linha da bola E consegue recuperar Em tempo hábil Volta ali para o Diogo Lemes Deixando lá Com o jogador Magno Já perdeu Perdeu O Acredores já retoma A posse de bola Então a reportagem Que eu vi no Capital News Reportagem de hoje De hoje Hoje é sábado Isso Hoje dia nove De março É hoje mesmo Amigo internauta O prefeito Campo Grandense Foi taxativo Ao afirmar Que não vai liberar As praças esportivas Para que os times Da capital Possam Realizar seus treinamentos Tá Ele respondeu Nessa mesma Tonalidade Não vou liberar As praças esportivas Para os times Da capital Que se danem Tá importante então Viu? Tá aí Tá certo? Então quem estava Acreditando Quem estava pensando Que o prefeito Seria bonzinho Liberar a praça esportiva Para os times Da capital Treinarem Já já não vai mais Tá? Agora cada um Cada um procura o seu rumo Cada um caça o seu rumo Vai treinar onde quiser Enquanto neste momento Termina o primeiro tempo Aqui no estádio Pedro Pedrocian Fim do primeiro tempo Com o empate Entre O empate sem gols Entre as equipes Do Aquidal Valense E do Esporte Clube Comercial A Panam tem uma linha exclusiva E submoderna De utilidades Para casas Bifês Hotéis Restaurantes Bares E lanchonetes Tudo em inox Vidro, porcelanas E alumínio E plástico Panam A marca do frio Panam Alô Roberto Rec Um abração pra você Souvenir é na Vitória Tintas Vitória Tintas Há 20 anos com você Vitória Tintas Onde você pinta mesmo Vitória Tintas Duas lojas Para melhor servir Uma na rua 13 de maio Com o telefone 33240050 Outra na Coronel Antunino Com o telefone 33517272 Galeria dos Esportes Onde você compra Todo o material esportivo Pelo menor preço De toda a região Centro-Oeste A galeria dos Esportes Está localizada Na rua 7 de setembro 654 Com o telefone 3384 2210 Vamos para um rápido intervalo Só o tempo De eu também me reidratar E na sequência Voltamos aqui Falando tudo com relação Ao primeiro tempo De que fizeram Tanto as equipes do Comercial Como a equipe Do octal ANSI É Vapti 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 Voltamos já Tanto as equipes do Comercial Tanto as equipes do Comercial Tanto as equipes do Comercial